Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! DJ Ruivo solta o som E nóis cai pra cima Tio Patiás que falou Ele que patrocina DJ Ruivo solta o som E nóis cai pra cima Tio Patiás que falou Ele que patrocina Cada lugar que eu chego o cordão se destaca o bilho do ouro As bandida e as piranha Já se embala com o bonde eu tô Olha o rock da minha R1 O rock da minha horret É baixada, é litoral Coloco no rosto a minha Juliette O rock da minha R1 Faz a ornete Zum, 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 zum Cordão de ouro no pescoço De vários quilates No bate, no pus, cordão catiai Me apresento fechadão com o Halley Cordão de ouro no pescoço A minha R1 Faz a ornete Zum, 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 zum Cordão de ouro no pescoço De vários quilates No bate, no pus, cordão catiai Fechadão com o MC, Halley É São Paulo, é capital Litoral, nós temos um salve pra geral Na praia de Maresia Pau, buba, tubo, bonde tá legal Zé Bovin fala que eu já fui preso Os juiz fala que eu tô liberado Minha mente, a minha voz Que abre qualquer cadeado Passa o rádio pra novinha Só volto amanhã Parceiro, pai, encontrou com as bandida Gostinho do pecado, gostinho da maçã As bandida só andam no ouro Nós também vem que tá forte Tipo a Tinha ZDU que tinha capa Chamamos o tol e achamos o copre Na suíte, na cama redonda O espelho, uma reflexão De lacose tampado no peito, essa louca Sujou meu corpo de batom Cordão de ouro no pescoço A minha é Rio Faz a ornete Zum, 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 zum Cordão de ouro no pescoço De vários quilates No bate, no pus, cordão catiai Me apresento fechadão com Halley Cordão de ouro no pescoço A minha é Rio Faz a ornete Zum, 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 zum Cordão de ouro no pescoço De vários quilates No bate, no pus, cordão catiai Fechadão com Remis e Halley DJ Ruiz É o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Cordão de ouro no pescoço A minha é Rio Faz a ornete Zum, 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 zum Cordão de ouro no pescoço Tchau Tchau